Mônica e Cebolinha em Cascão, o Lobisomem Que noite mais linda! Ótima para acampar! Oi, Cãozinho! Que nojo! Quem foi o porcalhão? Cãozinho Bobo, você não sabe que é feio fazer isso na rua? Que demola, Cascão! Que cheiro é esse? Não tô sentindo nada, mas eu pisei num cocô! Cascão, você? Eu o quê? Você tá parecendo um lobisomem! Você não tá se sentindo estranho? Não! Ainda bem! O que você tá fazendo, Cascão? Acho que ele tá virando um lobisomem mesmo! Que virando lobisomem o quê? Hummm... Comida! Tá, 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 rá, rá! Ai! Um nativo da floresta! Deixa comigo! Eu sei falar várias línguas! Tetaco, tetica na cala! Tetaca, tetica na cala! Tetica, tetica! Cebolinha, faz de novo! Eu acho que ele não entendeu! Pergunta onde ele mora! Sei lá que ele não entendeu! Agora eu vou falar bem devagar! Tetaco a cala no mulo! Me solta! Aaaaaaah! 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 Ai, Cebolinha! Me ajuda! O que ele quer comigo? Aaaaaaah! Agora é Cebolinha isso, Cebolinha aquilo, blá, 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 blá! Mas quando eu dei com a cala na árvore, tava todo mundo lindo! Por favor! Tetico, totoco! Hummm! Na baliga! Ele acha que você é a comida! Não! Diz pra ele que eu sou magrinho e só tenho o osso! Ei, amiguito! Eu só tenho o ossito! Ossito! Deixa comigo! Olha só, do cabelo! Eu tenho um presentinho pra você! Ooooooh! Legal, né? Ce chama Esqueilo! Pode pegar! É seu! Vílão! É fácil! É só usar a cabeça! Hahaha! Fogo! Aaaaaaah! Hahaha! É engraçado! Hahaha! Haha! Cabelinho de unicórnio! Ah! Sai daí, ô chatonilda! Socorro! Cascão! Cascão! Viu só o que você fez, Cebolinha? Com essa sua mania de falar outras línguas? Ah! Eu não tenho culpa que vocês não estudam! Ai, meu coração! Ai, meu coração! Anda, Cebolinha! Resolve isso! Eu não! Resolve você! Não! Você! Não! Você! Raaaaaah! Vamos! O que você falou pra ele? Eu falei que ela é um lei e você é minha empregada! Cebolinha! Cascão! Ah! Ai, amigos! Eu tô quase virando comida! Ah, Cascão! Mostra quem manda! Você é um lobisomem! Assusta ele! Isso mesmo, Cebolinha! Pra mim já chega! Olha só, baixinho! Agora eu vou dar o maior uivo que um lobo já deu! Miau! Miau! Comida! Comida em bola! Ah! Não precisa xolau do cabelo! A vida é assim mesmo! Um dia a gente tá com fome! E o outro também! Vamos embora, Cebolinha! Deixa só eu me despedir! Cutuca a minha cala com a vala! Comida! Ah! Por que ninguém entende o que eu falo? Tatata! Tatata! Ha! Ha! Tchau!